Oi Lucas, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, how are you? I'm fine. O que você tá fazendo? Ah, estou pintando. Oi gente, tudo bem? Boa tarde, feliz sábado. Que Deus abençoe o final de semana de vocês. Eu tô aqui, parei aqui um pouquinho pra filmar o Lucas pintando. Hoje ele tirou essa... a metade do dia pra fazer arte classe. Hoje é o dia que ele quer ficar pintando. Já pintou umas três borboletas e agora tá pintando a outra. I don't know why. Don't me. I tried to get the butterfly and the antenna. And why are you not holding another spot? Ok. Ele tá pintando essa borboleta, aí tem mais lá pra pintar. As cores saem tudo, né, com sol. Então ele vai recuperar com outra pintura. E assim a gente vai poder usar de novo. Ele gosta muito de pintar. Ele pintou essas aí. Bem bonita. Tá bem bonita, né, gente? A gente colocou pra secar. Ele pintou essas cadeirinhas aí, esses tempos atrás. Que aqui é uma casinha. De decoração. Então de vez em quando ele pega minhas decoração aqui fora. E ele renova elas. Pinta elas de volta. De novo. Tem aquela lá. Agora ele tá pintando aqui as outras. Olá, pessoal. Voltei aqui. Ele pintou essa aqui bem bonita, ó. Todas tão bonitas, né? Cada uma ele pinta de uma cor. Olha aí. Eu gosto muito. Cor de rosa com... Com purple. And pink. Pink. And white. Já? Já? Eu não sei porque que esse telefone tá com a câmera sempre suja. Meu Deus. E a luz. Aqui eu vou. Only one more. That's a thing of a color. And... I'll be done. Ok, gente. Meu telefone tá com a câmera, assim, muito apagada. Eu não sei porque. Vou tentar arrumar primeiro. Depois eu volto falar com vocês. Tchau. Fica com Deus. Bye, bye. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.